Fala meus filhos, olha nós aqui outra vez galera, como é que você está? Você está bom? Vamos na paz, na área, chegamos meus filhos, estamos aqui ó Olha o Bob lá, Bob vai arremessar a vara dele agora, estamos aqui na praia das toninhas de novo Mais uma pescaria, vamos? Olha lá, boa sorte pra nós meu filho Boa sorte pra nós, bora lá pegar os grupos, acabei de chegar aqui, acabei de lançar as varas na água aqui Estamos aqui nas toninhas, rapaz lá hoje pegou uma raia hoje grandona, tá lá na frente lá Já recebi o vídeo, já não estava aqui na hora, mas eu recebi o vídeo lá em casa e pegou uma raia grandona Vamos ver se a gente pega, né? Eu não ligo pra pegar raia não, eu adoro pegar raia porque eu gosto de confusão das grandes Não gosto de confusão pequena não, confusão pequena é pra outra pessoa, pra mim é das grandes, eu não gosto das grandes mesmo Aquela de dar trabalho até de noite assim ó, pra arrancar a água Que venha né galera, que venha um bicho bruto aí, bora lá, hoje a maré tá rasa demais Olha o Bob entrando na água lá, tem que entrar na água pra poder jogar mais pra frente Tá muito raso, mas tá bom, é assim mesmo Daqui a pouquinho a maré sobe E a gente, ó, ó Aqui alguma coisa deu um puxão aqui galera, ó Bora lá, ver se a gente pega alguma coisa Deixa eu me ajeitar aqui, ajeitar a câmera aqui Qualquer coisa a gente volta aí galera, beleza? Então mais um vídeo de pescaria de praia aqui nas toninhas da semana aqui Já foi quinta vez já, hein? Só foguei ontem e foi domingo Bora, tamo junto galera, bora lá, bora pescar Jogar um pouquinho mais pro fundo Galera, agora a maré tá baixa galera Baixa da baixa Maré alta vai ser amanhã às nove horas da manhã Entendeu? Quando ela tá entrando um pouquinho aqui, tá muito rasa, né? Olha lá como é que o pessoal tá lá Arraso Quando ela tá entrando um pouquinho aqui pra poder jogar um pouquinho mais fundo Pra ver se Se tá muito ruim, tá batendo nada galera, tá batendo nada A ver porque a maré tá baixa, mas tá bom É a hora que deu pra vir, então é a hora que vai um pescar, ó Não liga pra isso não O importante é vir, né galera? Tá aqui, curtindo E se não tiver peixe pra mostrar pra vocês hoje, amanhã ainda continua e faz um vídeo só Né não? Na emenda os dois vídeos já era Bora, sempre galera Lembrar de soltar um pouco a frição aqui, ó De caso Tô sentado lá em cima, ó Caso o peixe puxar, dá tempo pra você chegar aqui, né? À vez de pegar alguma coisa aí, ó O último vídeo que eu fiz aqui, galera Que eu meia com a vara do Bob lá Eu vou colocar um pedacinho do vídeo pra vocês verem aí, ó Nós tava lá em cima, puxou Qual que ele perdeu a vara? A vara tá arrastando pra dentro da água, ó Por pouco não perdeu a vara Então sempre deixa ela um pouquinho aberta assim, ó Né? Um pouquinho aberta Tá muito fechada ainda Um pouquinho mais aberta só Isso Não pode ficar muito aberta não Tem que ter uma resistência pelo menos, né? Bora então, bora Acho que entrou aqui Tá na almada, né? É Eu ia lá direto, né? Tá pego, galera Tá pego Tá pego Deixa eu ver se tá pego Tá bombeando a linha Tá pego Tá pego, meus filhos Enfim, entrou um, né? Enfim, entrou um, né? Meus filhos Até que enfim Tá escurecendo e não entrou um peixinho até agora O GoPro desligou Tá acontecendo o GoPro? O GoPro desligou, galera? Vamos ver O que que é O que que é Vem logo dois Vem logo dois, meu filho Ó, aqui é bruto Ó, aqui é bruto Ó, aqui é bruto Ó, veio logo dois, meu filho Ó, aí ó Tá vendo? Ó Ó, tampinho Esse aqui é o Tocador Tocador até grandinho Olha o tamanho Esse aqui é o Esse aí não vai pro frio Olha aí, ó Aí o Bumbo, ó Ah, doido Deixa eu Ah, já tá aqui embaixo Só tem o Bumbo Leva a bumbo Ih, ainda vai pra água Ó, levar ela pra água Olha lá Outro eu vou deixar Levar ela pra casa Que eu tô juntando, hein, galera Isso aqui Vai pra água Ganhou a vida esse aqui Vai, meu filho Deixar a onda vinha aqui Pra ela sair embora Quero que ela vá embora Não precisa cedo Pera aí Vai, meu filho Tá bom Acabou de... Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aqui na dana Aqui, ó Vai pra lá, meu filho Vai pra lá, meu filho Vai pra lá, meu filho Agora quando você na água Tá vindo pra cá Vai embora Agora aí foi Eu tava meio bobo ainda Tá meio cansadão ainda Agora aí foi Bora Vou mostrar pra vocês O pampinho, né O pampinho eu vou levar, galera Que eu tô juntando lá Pra fazer o frito aí Da sexta-feira santa Não peixinho, né, galera Olha 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 Pampinho Bonitinho, né Pampinho galhudo Bora buscar mais Se não escapou Pegou Pegou mais um, galera O que que é eu não sei Mas pegou mais um Será que é outro pampinho? Tá pegando bastante pampo, galera Tá vindo Ó Não e não é o que que é não sei também haha não é roncador não olha galera o que que é alguém sabe o que que é isso aqui galera olha aí bonitinha né olha aí o que que é a curvininha curvininha é fio tá entrando curvininha bora lá vai meu filho vai meu filho vai com Deus vai embora bora tá batendo forte ó falei entrou de novo vamos esperar vou confirmar esperar uma pouco vamos ver começou a chover agora galera começou a chover vou deixar ela aqui ela bateima um pouco se pegou é pequeno deixa ele lá um pouquinho deixa eu jogar isso aqui antes que começa a chover mais forte eu vou até guardar minhas coisas lá botei um x tudo aqui hein galera botei lula com frango eles vão tá querendo vir na lula botei um franguinho pra ver se dá uma e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Olha, agora sim. Olha lá você. Olha, tá tomando cerveja o cafezinho dele. Eu não falo de foto. Eu não falo de foto. Vamos ver se bateu. Agora de ponta grossa, ela é ruim de ver. Acho que bateu alguma coisa aqui sim. Parece que tá dando as cabeçadinhas. Olha lá, veio um peixinho lá, galera. Olha os mandi. Olha os bagre. Chegou o bag, galera. Olha ali, olha o bago. Até que bonita. Vamos tirar e dar umas altas. Olha lá, olha. Olha lá, olha. Olha aqui. É igualzinho. Tá, pega eu nem vi. Ela muda de cor, olha. Ela sai da água, viu? Olha, eu peguei a segunda que eu peguei desse tamanho. Olha aí, galera. Olha a bichinha aí, ó. Vamos soltar? Hã? Tem que colocar os amigos no dedo hoje, né? Lógico. Olha aí, ó. Bonitinha, né, meu filho? Vamos botar a água lá. Tá muito pititica, filha. Ah, ela tá embora. Ela tá pega eu nem vi, galera. Ela tá pega... Ela tá pega eu nem vi. Não acredito? É muito pequenininha. As chumbadas pesadas. Você nem percebe. Bora lá. Vê se não pega mais alguma coisinha maior. Mas tá bom. Tá pegando peixinho, tá bom. Pego. Vamos ver o que é, meus filhos. Vamos ver o que é, meus filhos. Vamos ver se eu peguei mesmo, né? Nem sei se eu peguei. Olha lá. Pegou. O que que é? O que que é o C? É outra. É o mesmo. É o mesmo. Curvininha. As curvininhas. Tá comendo aí isso da gente. Podia vir umas grandonas, né? Uma curvinha aqui, meu anzão. Não tá muito grande. Ó. Ah, tá. Muito grande, cara. Tá grande. Tá fazendo isso aqui, ó. Tá conseguindo ver? Aí, ó. Aí é um pedacinho pequeno disso. Tá, tá batendo demais. Tá batendo demais. Aí, outra cruvininha, amor. Aí, galera. Mais uma curvininha. Tá cheio de areia. Deixa eu levar ela embora. Tá cheio de areia, coitado. Caiu no chão ali. Ó, mais uma. Piquitica. Vamos embora, Mati. Deixa a onda viver. A onda tá chegando. A onda tá vindo. A onda tá vindo. Vai, Mati. Vamos embora lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Agora foi. Mais uma. Mais uma. Legenda Adriana Zanotto